E olha aí, vamos ouvir aí da saudosa ex-Varig Brasil, né, que fundou toda a sua história aqui do Rio Grande do Sul, né, grande Varig, saudades, né, eu nunca tive a oportunidade de voar com a Varig, mas tem um carinho todo especial, sou fã. Fala exploradores, como estão vocês? Tudo tranquilo? Bom, eu estou aqui no aeroporto Saudado Filho, em Porto Alegre, acabei de chegar de viagem de São Paulo, vou deixar um card aqui para vocês acompanharem essa viagem até aqui, e estou indo para a região ali, próxima do centro aqui de Porto Alegre, mais próximo da rodoviária e do centro, fica entre essas duas áreas, entre o centro e a rodoviária por ali. E vou mostrar para vocês como que é pegar o aerotrem, o aeromóvel aqui do aeroporto aqui de Porto Alegre, para poder seguir depois de trem até o centro de Porto Alegre. Então vocês acompanham comigo, um pouquinho como que é, os custos, como que é a viagem, como faz para pegar, e para começar, você assim sai do desembarque, você sobe aqui o andar de cima, para poder ter acesso ao aeromóvel. Então eu vou lá mostrar para vocês, vamos lá. Tem várias placas indicando aqui, é só você seguir por elas e a gente vai seguir então pelo terceiro andar aqui, mais uma escada rolante. Então olha só, aqui a gente tem a entrada do aeroporto, entrada principal, do lado de baixo é o desembarque, e aqui o embarque. Do lado aqui a gente tem o estacionamento, olha só, aqui a gente tem o estacionamento, e bem ao lado aqui nós temos então a passarela que dá acesso lá ao aeromóvel. Então se a gente seguir por aqui, apesar de estar chovendo, olha, a gente tem aqui as tendas aqui de proteção, então não vamos ter problema. Essa é bem na entrada, então a gente tem a bilheteria, aqui a passagem, olha, no mês de outubro está custando R$ 4,20. Aqui a gente conta então o nosso ticket, opa, está de cabeça para baixo, o nosso ticket então aqui da Trem Sub, e lembrando que ele dá acesso ao aeromóvel e você pode fazer a conexão também com o trem para seguir viagem de forma gratuita. Aqui a gente tem uma pequena sala de espera, né, para o ticket na mão você... E aí então a gente vai aguardar aqui, a esperar para seguir viagem. E aqui a gente tem um quadro aqui com o painel do trem metropolitano aqui de Porto Alegre. Olha só, então aqui olha só, é o que a gente está aqui, vamos fazer a volta. Olha, vai fazer a conexão então aqui com a linha do trem. A gente vai pegar ele então aqui na estação aeroporto, e no caso você pode seguir tanto, olha, para a estação mercado final aqui, como para a direção Novo Hamburgo. Tá? Essas são as estações e você segue para qualquer lugar aí onde passa o trem aqui de Porto Alegre. Neste caso aqui, como a gente está indo para o centro, a gente vai seguir então para a estação, depois rumo ao mercado. Então assim que chegar lá no trem eu explico melhor para vocês. Eu vou pegar aqui no aeroporto, e no caso eu vou ir até esta estação aqui da rodoviária, que é mais próxima do meu hotel. A gente tem alguns bancos aqui, que não estão sinalizados aí com a pandemia, mas dá para perceber que tem alguns sinais aqui que o pessoal já invadiu. Aqui o estacionamento que eu falei, olha, bem grande aqui para quem está vindo para o aeroporto aqui em Porto Alegre. Bom, e ali também junto à bilheteria tem um painel de indicação, onde que eu vou mostrar para vocês o tempo que falta para o aeromóvel chegar aqui. Aqui no caso, agora são cerca de 9h20 e ele fala que ele está partindo às 9h26. Olha só, então ele acabou de chegar aí, efetou o desembarque de quem ele está. O tempo continua chovendo lá fora, e esse aqui é o espaço interno que a gente tem. É um espaço de um vagão, praticamente. Ele tem alguns bancos para o Uniris também, com aquela sensação de isolamento, mas é tranquilo. O tempo é muito curto, até a estação do trem. O tempo é muito curto, até a estação do trem. E aí você saindo lá do aeromóvel, você vai seguir, então, aqui o aeroporto aqui em Porto Alegre. E aí você saindo lá do aeromóvel, você vai seguir, então, aqui o aeroporto aqui em Porto Alegre. E vai descer aqui essas escadas até o andar térreo do lado de baixo, para você poder pegar o trem da Trem Sul. E olha só, aqui, então, nós já estamos aqui na estação de trem, que é a estação do aeroporto. E aqui nós temos, olha, a indicação da direção dos trens. Tem que ficar muito atento para qual direção você está indo. No caso, como eu estou indo, e no caso a maioria vai para o centro de Porto Alegre, nós vamos pegar aqui a direção do trem Mercado, que fica ao lado à esquerda, você chegando por aqui, olha. Do lado de cá. E para quem está indo na outra direção, para Novo Hamburgo, é do lado direito aqui. É bem tranquilo, bem fácil. O trem aqui, ele é um trem normal, como usa o CPTM lá em São Paulo. É, não é, ele não é um metrô, mas olha, a vitola, até uma vitola da linha ferra, vitola larga, parecendo com a de metrô, mas é, são trens mesmo. Assim como lá em BH, o trem de BH. É interessante, porque aqui em Porto Alegre, esse aqui foi o primeiro aeromóvel, né, implantado aqui no Brasil. Hoje a gente tem lá em São Paulo também, mas foi o primeiro, né, teve até destaque, né, pela inovação aqui, pela grande interligação que ele tem. É um dos poucos lugares no Brasil onde a gente tem uma interligação do aeroporto com a rodoviária e com o centro da cidade. Você sai exatamente de dentro do aeroporto e consegue se deslocar para qualquer lugar da cidade, inclusive chegar na porta da rodoviária. É um sistema, assim, bem, bem, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem legal aqui de Porto Alegre. É um sistema, assim, bem legal aqui de Porto Alegre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E é isso, olha Aqui eu vou descer na estação rodoviária Mas se você quer ir mais para o centro, lá no mercado É só seguir até a próxima estação É até rápido É um trem bem rápido Não é metrô, mas é rápido Cerca de 10 minutos, mais ou menos E aí E aí E aí E aí E aí E aqui olha E a vantagem é que ele já sai na porta praticamente, olha Da rodoviária aqui de Porto Alegre Só você seguir aqui, olha O caminho aqui E aí você já está na rodoviária Segredo? Não tem Mas se você ainda tiver alguma dúvida Um vídeo informativo para você Deixa aqui nos comentários a sua dúvida Então me contacte lá no Instagram Espero que tenham gostado De ser útil para você E até o próximo vídeo Muito obrigado Deixa aí o seu like também Se inscreva no canal Para não perder nenhuma novidade Me siga também lá no Instagram Arroba Viajante Explorador Um abraço e até a próxima E aí E aí